Uma fatalidade em meio a chuva forte. O acidente, que terminou com duas mortes, foi na Avenida Center, residencial Centerville, na capital. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu no momento em que o motorista desse carro ia levar a esposa ao médico. Ele vinha aqui pela Avenida Center, sentido anel viário, quando bateu de frente com o motociclista, que estava bem ali naquele ponto. Olha só como ficou à frente do veículo. As informações é de que o motorista da moto estava parado ali na beira da estrada porque ele tinha tido um problema com o veículo, estava tentando dar um tranco. A pista molhada e também a pouca sinalização contribuíram para essa batida. Na moto estava Luciano Santos Madureira, de 36 anos, e a sogra dele, Maria Luiz Miranda Alves, de 64. Ela morreu na hora e Luciano foi levado para o hospital. A família chegou ao local em estado de choque. Não é fácil. Minha mãe, ela já está há 20 dias aqui, ela é da Bahia, veio para me visitar e aí acontece isso. Eu acho que não tem palavras para falar numa ocasião dessas. A filha da mulher que morreu estava inconformada. Não tem nem palavra para descrever o que a gente está sentindo no momento. Um estado de choque mesmo. Só revolta, muita revolta. O motorista do carro que atingiu a moto estava sem condições de falar. O homem levava a esposa para o hospital quando tudo aconteceu. Segundo a família, ela tinha passado mal depois de jantar. Com o acidente, ela ficou muito assustada. Recebeu atendimento do SAMU e foi levada para o hospital. Pouco depois, ainda durante a reportagem, recebemos a notícia de que a mulher, Luzane Vitória Bezerra do Carmo, também não resistiu e morreu na unidade de saúde. Uma fatalidade dupla, né? Que ele já estava preocupado como que ele ia superar o fato de ter matado alguém pelo acidente. E agora, essa fatalidade. Segundo testemunhas, a enxurrada na pista atrapalhou o piloto da moto a sair do asfalto. Além disso, no local, acontecem acidentes com frequência, devido a pouca sinalização. Esse morador reclama. Ter uma lombada eletrônica aqui seria o ideal, né? Até mesmo com a sinalização de velocidade, que não tem. Nós não temos nem sinalização no asfalto mesmo, né? Tchau.